Eu sou o Sun, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Clash Royale aqui pro canal. Galera, estamos na Arena Lendária e hoje é pra completar mais uma missão. Mais uma missão aqui e vai ser trollar, ou tentar trollar pelo menos, com as cartas mais noobs do jogo. Eu não digo que sejam noobs porque sejam ruins, porque um monte de pro player usa essas cartas. Mas são noobs porque são as primeiras cartas que você consegue no jogo. Então eu peguei um deck, coloquei essas 6 cartas da Arena 1, do Estádio Goblin, coloquei todas essas cartas aí e escolhi mais duas do campo de treino. As cartas mais noobs que tem aqui no Clash Royale, mais iniciantes e ver se a gente consegue com um deck. Com essas cartas somente vai ser uma missão, vencer aqui na Arena Lendária, na Liga Desafiante 1, quase chegando na Liga 2. Então já deixa o like se você gostou da ideia do vídeo, comenta aí a sua próxima missão e se inscreva no canal, assim você não perde nenhum vídeo de Clash Royale que tem todo dia. Vamos lá, eu vou tacar um Relâmpago, eu vou tacar um Relâmpago assim que eu puder. Vai, Relâmpago, vai, você pode, você pode, eu vou tacar agora. Isso, já acertamos, tiramos o escudo e já tá ótimo, tá ótimo o que a gente fez aqui, já tá ótimo. Fúria não, né? Fúria não, cara. Aí tá de brincadeira comigo. A Valkyria conseguiu acabar com o push dele, gastou o, gastou, né? Gastou, acabou gastando o Zap. Então já taca barril, taca barril, taca barril, taca barril. Vai barril, vai barril, vai barril, chega barril. Chegou, é nosso, o cara tá dando risada e a gente tá fazendo dano, né? Tá fazendo dano. Beleza, os Goblins Lanceiros já vai derrubar essa vida pra torre de 1900. A vida dessa torre e estão fazendo um ótimo trabalho por enquanto. O cara tem a princesa. Então eu vou tentar acabar com essa princesa. É que eu queria acabar com, na verdade, ó, o cara tem a P.E.K.K.A, né? Mas a P.E.K.K.A não vai fazer muito com nossas tropas, porque é muita, muita tropa pequena que a gente tem. Pode deixar a P.E.K.K.A chegar, já tá com o relâmpago aqui, perfeito nessas tropas. Já tira, ó, acaba com tudo mesmo. Acaba com tudo mesmo, a P.E.K.K.A já era. Não, 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 galera. Vai Goblin, avança um pouco. Avança um pouco. Ixi, tacou. Tacou Fúria. Ixi, galera, tacou Fúria. Ixi, vamos tacar aqui. Um barril de Goblins. Será que chega? Chega, 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 chega. Ah, não, princesa, morre. Boa, mata a princesa. É nosso, é nosso, galera, vai. Levou uma torre. Levou uma torre, agora é nosso. É nosso agora. Ah, não, isso, vai a Valkyrie aí mesmo. Pronto, vai a Valkyrie aí mesmo. Vamos, é segurar por 40 segundos. É questão de segurar. O cara tá nervoso, tá dando risada aí, ó. Vamos risar aqui, ó. Risar, risar, risar. Ah, mano, eu tenho que tacar uma cabana aqui, ó. Uma cabaninha aqui, perfeito. Tacou de novo a P.E.K.K.A. Não tô com medo dessa P.E.K.K.A. Não tô com medo dessa P.E.K.K.A. Ó, lenhador aqui, perfeito. Taca o relâmpago. Morre. Não, lenhador. Eu atingi. Eu atingi, galera. Tá roubando, mano. Tá roubando. Vai, 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 vai. Acaba com isso. Vai, galera. Vai, vai, vai. Boa, voltou. Voltou atrás da ponte, mano. Trollamos nível 12 aqui na arena lendária com carta Nubi, mano. Vamos lá. Outra P.E.K.K.A. É Lâmpago aqui. E é nosso, mano. Ó. Eu deixei. Não preciso olhar aqui, ó, pra vencer aqui, ó. Acabou. Não tem desculpa. O cara nem encostou na nossa torre, galera. E olha só o que eu ganhei ainda. Ganhei baú gigante, ó. Só pra quem morar aqui, ó. É tudo nosso, mano. Olha só. Agora o nível 11. O cara já começa com o Bruce Sombria nível 2. Pesada, lendária. Pesadona aí, chegando na linha esquerda. Eu vou preparar um Relâmpago agora. Não vai ter Bruce Sombria, não. Não vai ter Bruce Sombria, não. Já tá aqui o Relâmpago. O cara tá vindo de Mega Servo. Eu vou deixar o cara vir e preparar a defesa com a cabaninha. Vixe, é Mega Cavaleiro. O que eu tenho pra defender o Mega Cavaleiro? Eu tenho uma Valkyria que é meio tanque, né? Ela consegue tancar um pouco. Então vamos torcer pra ela tancar isso. E vai. Metade da vida, metade da vida. Um pouco menos. Boa, galera. Quem diria? Já defendeu. Não deixa o Mega Servo encostar. É disso que eu tô falando. O cara atacou Coletor. Então eu vou tacar um Relâmpago daqui a pouquinho. Enquanto isso, a cabana faz dano. A cabana faz dano. A cabana irrita. Irrita. E só pra irritar um pouco mais, já tá com uma risadinha. Risadinha pra dar uma irritada no adversário. Taca o Relâmpago. Pro cara não conseguir fazer um push monstro com essas cartas que ele tem que são perigosas. Já vou tacar o Cavaleiro aqui. O Cavaleiro segura a Bruxa Sombria. Oh, se segura, segura. Segura, galera. Segura. E agora outra cabana. O cara tá vindo de Golem, mano. Mais pesado que isso o quê? Três Mosqueteiras. Ah, eu não gosto de Golem, mano. Mas olha a gangue de Goblins praticamente que a gente tem aqui defendendo contra esse Golem. Não, essa flecha. Quanto valeu essa flecha? Eu esqueci que tinha flecha, mano. Agora ficou tenso pra gente. Ficou tenso. Minipeca, 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 Minipeca. Vai. Não, não, não. Não bate primeiro. Não bate primeiro. Não. A Minipeca bateu primeiro. Vai, 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 vai. Galera, não, não. Nossa, mano. Eu coloquei mal a Minipeca. Tinha que ser um pouquinho mais longe. O cara tá achando que tá podendo aí com tanto coletor. Então, ah, tá bom, tá bom. Então eu gastou Zap. Então defende agora. Defende agora o barril. Defende agora o barril. Quero ver. Vai. Ah, tem a flecha. Esqueci. Mas vamos. Eu quero ver defender a Valkyria com os Goblins, vamos lá Ciclo Zap rápido, ciclo Zap rápido que eu quero ver Eu quero ver, galera, eu quero ver Eu quero ver defender agora, mano, eu quero ver defender agora Eu quero... Ih, Mega Cavaleiro Não vai dar certo, mano, não vai dar certo Porque, ó, já tá com o Relâmpago aqui, ó Atinge o Mega Cavaleiro, vai! Não se mexe Mega Cavaleiro Não pode ser Ó, tá com o Golem, mas vai dar tempo? É isso a questão Vai dar tempo dele defender com o Golem? Não sei, tá aqui acabando Aqui pro Golem não chegar perto Vamos, galera, é a trollagem máxima Aqui com as cartas mais noobs do jogo Trollando na Arena Lendária Não pode ser Atrai, atrai isso pra cabana Vamos, galera, segura Segura, 5 segundos, eu peço 5, 2, 1 Acabou, vencemos Ih, vencemos, mano Vencemos Chora, galera, ó Boa sorte e nada, mano Vencemos Vencemos, mano Mano, quem diria que esse deck da Arena 1 seria tão troll assim A ponto de trollar o pessoal da Arena Lendária da Liga Das Ligas desafiantes Eu tô puxando troféus com este deck Mano, muito obrigado por assistir até aqui Deixa o seu like pra apoiar os vídeos do canal Se inscreve assim você não perde mais nenhum vídeo de Clash Royale Tem vídeo de Clash Royale todo dia aqui no canal E é isso, ativa o sininho Tamo junto Até a próxima Comenta uma sugestão de vídeo Uma missão E é isso Falou Tchau 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 Tchau